Três acopontos no ano de 2023, e o pessoal do Queirozene está realmente satisfeito com essa situação, porque para quem é morador ali, conhece, a entrada da comunidade era tomada por lixo. Até conversando com o presidente da Associação de Moradores, Eduardo, ele me lembrou, ele contou para mim um relato que ele teve de quando ele era criança, que uma vez ele levou os colegas da escola para fazer um trabalho escolar na casa dele, e no dia seguinte o comentário foi briga de ratos na casa do Eduardo. Então assim, era nesse ponto que a comunidade tinha essa imagem por conta da sua entrada. E só de ter colocado a caçamba ali, as duas caçambas ali da Condurby organizado o espaço, já deu outra cara. Os moradores agora têm um local adequado para poder jogar o lixo, porque uma das grandes reclamações da população do Queirozene era justamente essa, de não ter um local adequado. Então eles jogavam ali porque era onde tinha. Então assim, é claro que eles têm a sua responsabilidade, mas eles também alegavam muito de que a falta de olhar dos órgãos públicos para a comunidade prejudicou muito essa questão. Então ali se tornou um espaço que está muito mais organizado, os moradores podem descartar o seu lixo domiciliar tranquilamente, tem uma caixa compactadora e uma outra caixa estacionária, e a coleta é feita uma vez por semana ali na comunidade do Queirozene. Então assim, está muito melhor. E outro ponto também que o Eduardo me chamou bastante atenção, que agora é um espaço público, que pode ser melhor aproveitado, porque antes ali era só lixo e alguns carros que tentavam estacionar. E aí acabava dificultando um pouco até a coleta ali da Conlurbe. Agora o espaço ali pode ser aproveitado até para outras coisas, para outros eventos, para as crianças agora estão jogando futebol ali no local, que era praticamente impulsiva de se imaginar na comunidade do Queirozene. Então assim, eu trouxe muito além da coleta do lixo ali de benefício para os moradores do Queirozene. E eles estão comemorando de fato. A gente vê na foto claramente que o pessoal está feliz, o pessoal está contente. E é esse tipo de ação que a gente espera para o próximo ano, para agora de 2024. Que outros locais que não tenham essa coleta de lixo, que não tenham esses ecopontos, que recebam. A gente sabe que de muitos locais na Ilha do Governador, que são críticos em relação à questão de lixo. Então a gente... É importante, né? A gente passa para que isso. Pois não, alguém quer comentar? Não, é o Richard que está falando. Estou dizendo importante, né, Nicolas? Como eu acho que anima o morador ali, se sente mais orgulhoso, é direito de cidadania. A entrada da comunidade ali do Queirozene, que é uma comunidade que não é muito grande, mas bem organizada, e que o pessoal, as crianças, vão se sentir mais felizes, ser respeitadas. Porque, na entrada, tem lixo ali, demorou a coluna, mas, finalmente, não vamos reclamar por isso. Fez e trouxe mais dignidade aos moradores. Dessa forma, vai ser organizada a coleta de lixo ali. E está de parabéns à comunidade pelo trabalho do pessoal aí. Está todo mundo ali, gente que mora ali comemorando. Bacana. Eu acho que é um registro importante e um exemplo para outras comunidades que não têm ainda a reivindicar, solicitar com o Luba esse tipo de trabalho. Parabéns aí pela matéria. Parabéns aí pela matéria.